Ela não larga eu E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Se você sai que eu não falo nada, que hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa, depois da briga eu chego bem pertinho Nela eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Eu quero ouvir Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, se você sai que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Nela eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Você viu só? Quando chega em casa Tu tá querendo Fui no forró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando bolinho, bolinho O véi pegou, mas não vinha no canto Saiu dançando, salando o miudim E de repente se ouviu um xixado Um agarrado, quem dizia assim Tu tá querendo Tá gostando, tá Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o véi Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá Mas que bom de filé isso aí, né? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o véi Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu quer o véi Vamos lá em Vamos lá em Fui no forró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando bolinho, bolinho Porque pegou, mas não vinha no canto Saiu dançando, salando o miudim E de repente se ouviu um xixado Um agarrado, vem dizer assim Tu tá Tu tá querendo Tá gostando Tu quer o véi, né? Tu quer o véi, né? E vem com o véi Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá Quero entrar Tá gostando Tu quer o véi, né? E vem com o véi Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Oh, Samara Pois a linda, gostosa, Samara Chama bem na sua cara Te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, charmosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita, charmosa, gatinho, gringosa A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Um beijo ardente Ouve a serpente A Samara traz, você não quer mais A Samara Oh Samara, oh Samara, oh Samara O que você me traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara O que você me traz O que você me traz Pois a linda, gostosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, charmosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonito, charmosa, gatinha bem goza A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Quero ouvir! Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me traz Ô Danada, o que você me traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me traz O que você me traz É Samara É Samara Obrigado a todos